Foi um dia de altas ondas no guincho, um dia sem vento, com ondas com tamanho, com boa formação, com performances muito bons, alguns tubos, muitas manobras muito evoluídas. Tivemos boas ondas, estava motivado, estava confiante. Este ano era um objetivo fazer o TRI, tenho neste momento três campeonatos nacionais, trabalho para alcançar foco, disciplina, são as duas palavras que eu considero mais importantes neste progresso. O ano de 2022 foi um ano muito bom. Fizemos cinco etapas, procuremos o país, trouxemos atletas novos, trouxemos atletas juniors novos, tivemos vencedores diferentes em todas as etapas, então foi assim um campeonato cheio de emoção, com muito boas ondas. E sobretudo com um espírito positivo e com as pessoas satisfeitas por fazerem parte do Campeonato Nacional de Podisseiro, e nós, sobretudo muito satisfeitos porque acho que conseguimos entregar aos atletas e aos nossos parceiros aquilo que nos propusemos, que era um campeonato consistente, bem comunicado, com boa vibração no mar e com boa vibração na praia, e por isso estamos muito satisfeitos. Música